Fala galera, mais um vídeo aqui do canal Estou trazendo pra vocês uma novidade Mais um unboxing De um dos colegas de Natal Esse é meio que uma Quando você bota a produção Abaixa um pouco a câmera Você meio que bota ela aqui Essa motinha aqui Você não pode botar Aqui tem a chagra Foca a câmera Deixa eu dizer pra vocês Fora do looping Empurra a moto Sobre a roda traseira Até ganhar velocidade O que não pode fazer Não empurre a moto com as duas rodas Não freie a roda traseira Você gira ela aqui de trás E você meio que faz isso E fica segurando aqui pra travar Agora vamos abrir né gente Vem com duas pistas também Tá limpo isso aqui né Fazendo um pouquinho de força Galera, acho que esse vídeo vai estar saindo de noite Mas eu vou ter que gravar de manhã Tô gravando agora de manhã Não sei se vai estar saindo de noite Ou agora de manhã mesmo Vou deixar enviando agora Mas vai ser que saia de tarde ou de noite Aqui ó, já abri de tudo Vamos tirar ela Ó, ela é Aqui ó, porque ela faz isso Ó Aqui ó Aqui ó Bota no chão Bora, bota no chão Bota no chão Eu fiz uma coisa que eu não podia fazer. Vamos montar o looping agora, galera. Vamos ver o looping. Aqui, galera, como é que é. Vamos, ele é assim. A gente vai montar aqui. Eu acho que é assim. Vamos ver. Aí tá difícil, tá? Espera, deixa eu tirar isso aqui e vou ver como é que é. Aqui atrás. Não dá ver como eu já disse fora, porque eu já disse como é que é. Isso daqui aqui. Isso daqui é assim. Mas ele tá dizendo que é assim, né? Eu tô tentando entender como é que eu faço isso daqui. Deixa eu ver aqui. Acho que é isso aqui, eu não sei. Pronto, eu vou montar. Galera, vou dar uma pausa. Quando eu terminar de montar aqui, eu mostro pra vocês. Galera, voltei aqui. A gente montou, demorou. Acho que é um minutinho só. Eu vou montar aqui. A produção tá montando. Essa moto é bem legal. Por enquanto vai montando ali. Vou mostrando a moto. Aqui, olha. Tá bem legal. Não tá afogando. Foga a câmera. Ó, já montou já. Aqui, ó. Deixa eu só mostrar a motinha logo. Aqui atrás eu vou mostrar a anel dela de frente. Ó, porque aqui é roda livre aqui, ó. Eu boto um pouquinho, vai ficar girando. Ó, bastante. Ó. Deixa eu botar aqui. Ó, vou pegar de volta. Aqui, ó. Deixa eu girar. Eita. Não deu muito certo ainda. Deixa eu testar agora. Oxe, como é que é isso? Eu não tô entendendo. Aqui funciona direito. Deixa eu testar agora. Dá pra usar a produção. Vamos entender como é que é também. Galera, voltamos. Foi bastante tempo aqui a gente tem. Então, a primeira vez que a gente conseguiu, ela foi duas. Deixa eu fazer aqui. Ela funciona. Parece muito. Ela funciona, galera. Muito bem. Agora, vamos tentar manobras aqui. Pausa? Pausa. Então, galera, a gente vai testar de novo o looping. Depois, eu vou mostrar a manobra pra vocês. Move! Eu tossi. Galera, essa moto é muito irada. Ó, ó. Vou mostrar algumas manobras. Ela tá com raiva. Hã? Ela tá com raiva? Ela tá com raiva. Não, 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 não. Ela faz manobras. Fazer bem pouquinho essa daqui. Muito legal. Interessante. Tem vários adjetivos. É, eu falei. Irado. É coisa de malandro. É muito massa ela. Bem legal. Gostei. Ó, e aqui, ó. Ela gira. Ó, galera. Eu sei que eu terminei fazendo isso daqui, ó. É batendo no meu dedo. Esse barulhinho é do motor mesmo. Se você quiser muito fraco, ela vai pontinho. E vamos tentar de ré. Vamos tentar fazer de ré. Ela pega de ré. Essa é a melhor diferença. Deixa eu deixar ela parar. Ó, galera. Olha, deixa eu pegar ela aqui. Ó, galera. Ai. É, é, é. Só eu que tô gravando. Só foi tomar banho. Ó, galera. Funcionou pouco quando eu não tava gravando. Tava funcionando bastante. E agora? Tá, cuidado. Não tô conseguindo dar manobra. Ó, vamos tentar essa daqui agora. Eita, pô. Não, não tô fazendo looping, não. Agora vamos dar mais um looping. Ah, eu não consegui, galera. Ah, eu também não mostrei pra vocês. Ah, não deu. Ah, eu não fiz daquele jeito. Vamos tentar a manobra. Vamos deixar a gente aqui dar manobra. Ela foi bastante, galera. Foi bem longe. Quase. Ah, galera. Que eu tô segurando aqui. É meio ruim pra gravar. Olha que coisa. Olha o seguinte a moto. Ela é bem legal. Ela é bem legal. Bem, bem, bem. Ela é só pra gente. Não, vai ter mais depois. Vai ter mais unboxing. De alguns... Os ingredientes de mais carrinho daqueles do Carlos 3. Vai ter mais um depois. Provavelmente vai ter um Bumblebee. Do filme novo. Que eu vi lá. Ele... Tá por 100. Eu já usei 20. Era 17 aí. Eu tinha 3 pra lá. Aí tem mais 120. Aí eu compro mais um carrinho. E depois eu compro esse Bumblebee. Esse Bumblebee tá louco. Quase, galera. Vocês perderam. Você atrapalhou nossa moto. Eu fiz muito porque, olha. Galera, então eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por assistir. Se você não é inscrito ainda, se inscreve. Deixe seu like. Compartilha esse vídeo. E obrigado. E eu me apareci nesse vídeo. Fiquem com Deus e fui!